Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Você é pra mim, é genial, que mora bem aqui. É nesse lugar tão especial, está dentro de mim. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Você é tudo que eu sempre quis, me faz muito feliz. Meu coração bate com ti, tum, 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 sem fim.